Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. Então continuando, no vídeo passado a gente viu sobre o gerenciador de aplicativos, os programas de aplicativos, e vamos ver outra forma de instalar, pelo apt, instalar ou desinstalar o pacote pelo apt. Comando apt quer dizer Advanced Packet Tools, ou seja, ferramenta avançada de pacotes, é um gerenciador de pacotes que facilita usar os pacotes dentro do Linux, instalar e desinstalar eles e fazer outras ações. Ele procura pacotes no repositório do Linux ou de terceiros, vou ver mais tarde como fazer os terceiros, através do gerador terminal. Então quanto o gerenciador de aplicativos é pela interface gráfica, o apt é pelo terminal. Além da instalação, o apt permite também checar os pacotes instalados, atualizar esses pacotes, realizar o upgrade dos pacotes, dentre outras funções, ou seja, atualizar o sistema operacional. Tudo por essa ferramenta aqui, pelo apt. Dentre as várias formas de utilizar o comando, apt veremos quatro neste momento para instalação, apt-cache-search ou apt-search, apt-get-install ou apt-install, apt-get-remove ou apt-remove, apt-get-purge ou apt-purge. Por que tem apt-traço get e apt aqui do lado, apt-get e apt normal? Porque o apt-get é um padrão que era mais antigo, mas ainda está ativo e tem algumas funções dele que ainda são usadas no Linux. O apt é um padrão que está um pouco mais novo, está entrando no sistema do Linux, tornando-se o padrão ainda. Então, os dois funcionam sendo executados, as mesmas ações. Mas o apt-get tem algumas opções que o apt não possui, e vamos ver mais preferências das opções. Então, vamos lá? Primeira delas. Procurar pacote. O apt-cache-search procura o pacote desejado do repositório do Linux Might ou de terceiros, se forem inseridos. A sintaxe, ou seja, como eu uso ele é sudo apt-cache-search-nome do pacote, ou sudo apt-search-search-nome do pacote, ou sudo apt-search-search-nome do pacote. Mais detalhes, tem que aqui nesse link que vai explicar um pouco mais sobre esse comando. Então, com apt-cache-search, eu procuro o pacote lá dentro. É como se você estivesse pesquisando, pesquisando pelo terminal. Então, eu venho aqui, vou abrir o meu terminal, vou vir aqui ampliando de novo. So, sudo apt-tache-search-search-nome, e o nome do pacote, por exemplo, jeparted, que é um pacote que eu já conheço. Certei aqui o nome... E ele me volta aqui Faz a resposta Gepart, o que ele é? Editor de partições Gnome Se você usar o outro, sudo apt-tush Gepart Vai botar o mesmo Conteúdo Só que ele botou o que? Um pouco mais amigável Vemos assim Só que botou esse aqui O apt-tush Então eu achei Esses pacotes lá dentro Se eu procurar o seguinte Stush Par Estão Não acho Partition Ele acha Partition Managing Está vendo que o termo que eu procuro Influencia Como eu vou procurar lá o meu pacote Geralmente é interessante saber o nome do pacote Se você queira instalar Ele vai colocar no repositório E vai te formar o pacote Se você quer saber Ah, um editor de vídeo Apt-sush editor vídeo Ele não vai Voltar para você Como é Tão amigável assim No gerenciador de aplicativos Aqui É mais se você procurar um pacote Você sabe o nome Mais ou menos A ideia Dele Por exemplo Programa Gepart Tudo Apt-tush Gepart Eu sei que ele existe E eu botei o nome dele Se eu não ser completo Gepart Por exemplo Ele procura todos os pacotes Começam com Gepart Aqui Entre eles O Gepart Aqui Gepart Ok Talvez o comando Ele procura pacote Talvez que eu procurei Agora eu vou Instalar o pacote Achei o pacote que eu quero Posso instalar ele Como é que eu vou instalar? Apt-get install O nome do pacote Então eu posso usar Sudo apt-get install O nome do pacote Para instalar Ou sudo apt-install O nome do pacote Tem aqui mais informações Sobre essa instalação Então é o mesmo princípio Sempre usando o comando Sudo Permite você Instalar pacote Sistema Instalar programas Sistemas Junto com o comando Apt Que é o gerador de pacotes Repositório E instalação do Linux Todos vão ver aqui Do Linux Mint Mas todos os Linux Possuem essa mesma lógica Nem todos usam apt Alguns usam outro Como em um E Em um E outros Gerador de pacote Mas o Mint Usa o apt Então vamos fazer uma atividade Então procure o pacote Audacity E o pacote Geparted Instala os dois pacotes Abra o Audacity E o Geparted No menu do Linux Para conferir Se for instalado E feche-o em seguida Então podem pausar o vídeo E façam a instalação Desses pacotes Procure instalar Procure instalar Os pacotes Bom, então vamos lá Então eu já procurei Já procurei o Geparted Eu não irei procurar aí de novo Mas vou procurar então O Audacity O apt Tudo apt Cache Search Audacity Acho que é aqui Audacity é um editor de áudio Tá gente Ou Posso procurar Sudo Apt Search Audacity Tanto o apt Get Apt Cache O do apt Funcionam Tá gente Tudo o que Melhor Vocês quiserem Então vamos instalar eles Vou instalar então primeiro Com o O do apt Get Tudo Apt Get Install Porque aqui eu estou mandando ele Instalar E vou botar aqui o Geparted Esse comando que o somando está Fazendo Está falando Sudo Eu vou executar ele como superusuário Então o comando que exige Permissão superusuário Apt Get Eu vou usar o meu gerenciador de pacotes Que eu posso instalar, desinstalar, atualizar meus pacotes Então o que eu quero Eu quero install Eu vou instalar eles É sempre em inglês Os comandos Install E o nome do pacote Geparted Vou dar um enter Olha o que ele faz Ele pega Vai lá no repositório Acha todos os pacotes Desse meu programa E instala para mim Aqui O terminal acende de volta Uma resposta Aqui Lendo list pacotes Utilizar isso aqui Para remover os pacotes Os mais necessários Os pacotes serem incrementados Serem atualizados Instalados Baixar Quase 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 Depois Depois De ocupar Dois Mega Sinais Espaço Livre Vem Aqui no banco de dados Baixou E Instalou Vem aqui Geparted Ele pede minha senha Porque é um programa De partições Que a gente usa Está aqui instalado Geparted Agora vou instalar o AldaCity Vou limpar aqui na tela Tudo Vou usar agora o apt Vou usar o apt Tudo Apt Install AldaCity Ok Aí ele pergunta se quer instalar mesmo ou não Se eu der um Enter É mais fácil que escrever sim Tá O S Pode só dar Enter Sim Quero instalar Aí ele vem algumas vezes aqui O nosso pacote de ser instalado São esses Todas as que são dependentes que ele precisa Abaixar 10 MB Confirmar Sim Então eu vou lá E ele trabalha Percebeu que o apt Ele é um pouco mais amigável Até com uma cor Aqui ó Barra de progresso Então Se você quiser usar o apt Quando possível Pode usar à vontade A partir de agora A partir de agora eu vou só usar o apt Mas ele mostrará outra alternativa Bom, temos o nosso instalar Vou aqui AldaCity Aqui ó Um editor de áudio Muito utilizado Os editores aqui Foi instalado Então assim eu consigo instalar Pelo terminal Os meus programas Ah, eu instalei pelo terminal E acessei pelo menu nesse A Sim, é um programa de interface gráfica Se você for um programa só de terminal Você acessei pelo terminal Então assim Procurando e instalando os pacotes Além disso Nós podemos Remover esses pacotes O apt-get-remove Ele remove E desinstala o pacote Na linha de comando Porém ele mantém os arquivos Arquivos de configuração do pacote Então o que isso quer dizer Quando você está no programa E faz umas configurações dele Ou baixa arquivos de configuração E Ele utiliza E você remove ele Ele sai Mas os arquivos de configuração Continuam Preferência dos usuários E a configuração que será dada pelo usuário Ele continua Caso você instale o programa novamente Ele volta E já volta com as configurações Mantidas Não tem que reconfigurar ele novamente Então isso que o Inoue faz Ele desinstala Somente o programa Deixando os arquivos de configurações As taxas do comando É a mesma que vem seguindo Sudo apt-get-remove O nome do pacote Ou sudo apt-remove O nome do pacote Mais detalhes Para acessar aqui Esse link Então Em vez de install É remove E temos outra opção também Para desinstalar Que é o purge O que o purge Ele vai expurgar Os pacotes Desse Desse Programa Desse pacote Que você está expurgando Isso quer dizer Ele vai Desinstalar o pacote Vai remover o pacote E todos os seus arquivos De configuração Assim É uma limpagem Mais bruta Ela limpa Todos os arquivos de configuração De pacote E tudo vai embora Caso você reinstale o pacote Tem que configurar ele Do zero Então sempre usamos Quando a gente quer Certeza Tem que eliminar E por que existem dois? Tem programas Que você queira atualizar Tem que apagar Todos os pacotes Da versão anterior E só removendo Não apaga Todas as configurações Todos os pacotes Relacionados ao programa anterior Tem que usar o purge Então você tem essas duas Duas opções Como é que eu uso Ele é a sintaxe Sudo apt-get Pudge O nome do pacote Ou sudo apt-pudge O nome do pacote Dá aqui um link Que vocês acessem Explicando um pouco mais Sobre o purge Ok? Então vamos fazer uma atividade Remove o pacote Audacity Mantendo seus arquivos De configuração E remove o pacote Departage Excluindo seus arquivos De configuração Pode pausar o vídeo E realizar essa tarefa Bom, vamos lá Então eu vou vir aqui Eu vou remover O Audacity Mantendo os arquivos De configuração Tudo apt-remove Audacity Se eu der um tab Ele mostra para mim as opções Lembra? O tab mostra a opção Para a gente Eu posso remover Então Se eu der o remove Ele vai remover Só o pacote Audacity E manter os arquivos De configuração Que é o que eu pedi Lá primeiro Então De novo Vou revisando o comando Sudo Permissão superusuário Para qual comando? Comando apt Que é meu gestor De pacotes De instalação De instalação De pacotes No meu Linux De programas E outras coisas O que eu quero fazer com apt Quero remover Remove Ele vai remover Apenas o programa Mantendo os arquivos De configuração E qual é o pacote Que vai remover? O Audacity Esse programa aqui Então eu dou um enter Aí ele pede Vai ser removido Esse aí Quer continuar? Sim Aí ele vai remover O Audacity Para mim Aqui ó Audacity Sumiu Aí como é que eu sei Que realmente ele sumiu Ele não aparece mais Para mim Foi desinstalado Quando eu vou usar Aqui o remove E põe Audacity Tá vendo que É um outro pacote Não é o pacote Que eu removi É o pacote De configuração dele Eu usei o remove Então ele não apagou Esse pacote Se fosse o punge Esse pacote Teria ir embora Junto Então ficou ainda Um lixo Digamos assim No seu sistema Caso você estare o pacote Novamente do Audacity Ele aproveita Essa configuração Para manter As configurações Dele Ou outra Questão Que precisa Auxiliar o software Para ele funcionar Então removemos O Audacity Agora eu quero Remover o apt Eliminar os arquivos De configuração Então eu ponho Sudo apt Purge Departed Notável Departed Ele vai dar um purge Vai expurgar ele Por completo Vai tirar ele E os arquivos De configuração Ele está instalado Ainda Reparted Vamos desinstalar ele Dão um enter Aí ele pede Para eu confirmar De novo Confirma E o que eu ponho aqui Ele põe com um asterisco Todos os pacotes Que começam com esse nome Ele vai remover Pronto aqui Foi removido Reparted Foi Removido Então eu fiz O que eu pedi Na atividade Remover E mantendo Os arquivos de configuração E removi Tirando todos os arquivos De configuração Um foi do Audacity E o outro foi do Repartage Aqui também tem falando Para maiores informações De diferença entre o apt E o apt-get Acesse esse site aqui Acesse mesmo Para vocês poderem entender A diferença entre eles A diferença é pouco O apt está vindo Substituindo ele Mas ainda tem os comandos Que o apt-get São necessários ainda Por isso que eu estou Mostrando os dois Para vocês Então aqui Vimos Instalar pacote Procurar pacote Instalar pacote Vou usar aqui As configurações E só desinstalar o pacote Tanto na central De programas Como o apt-get Ele instala os pacotes Com suas respectivas Dependências De forma automática O que é isso? Quando eu mandei ele aqui Eu ativo o mesmo O stack Que está aqui Mandei instalar O Audacity Foi aqui embaixo Foi aqui embaixo Ele falou Lenda listas Está pronto Os seguintes pacotes Foram instalados Automaticamente Já não são mais necessários E os seguintes pacotes Serão instalados De forma adicional Esse aqui Cada um desse É um pacote Adicional Ou seja São dependências Pro Audacity Funcionar Ele rodar Esse pacote Aqui São pacotes Dependência Para o meu pacote Programa Do Audacity Poder funcionar Então no Linux Nós temos isso De dependências No Windows Não tem algo tão claro Como dependência Mas tem arquivos Necessários De funcionar Por exemplo DLLs Se uma DLLs De algum programa Específico For excluída Ele não funciona mais Então programas Precisam de outros Programas Para poder funcionar É como se o meu Word Precisa do meu Windows Para funcionar Precisa do meu Windows Para ele poder rodar São programas Que precisam De outros programas Para eles poderem Rodar de forma Tranquila De forma normal E esse programa São quais eles Necessitam Chamados de Dependência Então dependência São pacotes Requeridos Para a instalação De outro pacote Ou software Ou seja Os pacotes Necessários Para a instalação E funcionamento De um determinado Programa Leiam o que eles Falam um pouco mais Sobre dependências Nos slides Para que vocês Têm acesso Eu vou expondo Que é dependência Mas tanto a central De programas Gerenciador De aplicativos Que é aquela interface Gráfica Que é isso aqui É o Resulto de aplicativos Vou abrir aqui Um pouquinho lento Aqui abriu Tanto ele Quanto o comando Tudo Apt Ou Sudapt Get Eles instalam o pacote E já com todas As suas dependências Também Então Achou o pacote Deu um enter Não precisa se preocupar Já instala ele Com todas as suas dependências De forma Tranquila Então gente No próximo vídeo Vamos falar sobre A terceira forma De instalação Com arquivos .deb Obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo